Oi pessoal, meu nome é Daniela, eu falo de Porto Alegre e eu vim participar da campanha Fique em Casa com o Stand With Us. Gostaria de compartilhar então com vocês uma dica de leitura, que é a biografia da Golda Meir, Lioness, Golda Meir e a Nação de Israel. Esse livro é muito interessante e acredito que contribua muito para quem tem interesse em entender um pouco mais, não só da figura emblemática que foi a Golda Meir, mas também entender da própria criação do Estado de Israel e como se deu isso ao longo do tempo com todos os marcos históricos. O que eu acho mais interessante é que a história da Golda não é a história de uma pessoa só, mas ela exemplifica a história de muitos judeus que saíram da Rússia, foram para os Estados Unidos, fugidos dos pogroms e acabaram fazendo aliar. Muitos não fazendo, como também faz parte da história da Golda, de alguns membros da família dela e outros sim indo atrás dos ideais sionistas e fazendo aliar então para Israel. Então conta um pouquinho desde a chegada dela em Israel ainda, do território da Palestina, até a formação de Israel, a participação dela no governo, desde o início, desde a formação do Estado em si, da declaração de dependência, passa por todas as guerras, até a assunção dela como primeira-ministra e toda a participação dela, inclusive nos momentos mais críticos e delicados, como por exemplo a guerra de Yom Kippur, e que também sempre são debates que se levantam, de qual foi a postura dela, a postura do governo e o que aconteceu. E acredito que esse livro abarque de uma forma muito completa, muito minuciosa, e nos traga muitos elementos a refletir e entender o que aconteceu, tanto na história dessa mulher, que a gente tanto usa como referência e quer entender um pouco de todas as decisões que foram tomadas e como ela chegou, aonde ela chegou, como também na própria história do Estado de Israel em si. Então, essa é a minha dica e espero que gostem da leitura.